Aí pessoal, seja bem-vindo, Pedro Júnior, terapeuta naturopata. Hoje eu quero falar de uma erva muito usada na terapia natural, nas terapias naturais, terapias complementares alternativas. Essa erva, ela, digamos que é uma erva chave e fundamental para todo terapeuta. Ou seja, que todo terapeuta geralmente usa, é o chapéu de couro. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre o chapéu de couro. Ele tem uma folha bem grande. O local preferido dessa planta é em lugares bem úmidos, perto de riachos, pântanos. Aqui em Minas Gerais a gente fala brejos, pântanos, engraçado, né? Pois é, o chapéu de couro, ele é usado porque ele é um excelente, é uma excelente planta para os problemas do fígado. Inclusive, ele ajuda também com a secreção de bile. Isso aí vai favorecer a digestão, vai favorecer o esvaziamento gástrico. Tudo aquilo está relacionado a isso. Mas não somente isso. Por se tratar de uma planta que é muito interessante para o fígado e também para os rins, porque ela ajuda você que tem problema com o ácido úrico, ela é uma planta depurativa. Depurativo do sangue. O que é isso? Ajuda a purificar o teu sangue, as toxinas, tudo aquilo que é ruim, que está na sua corrente sanguínea, vai se beneficiar também do chapéu de couro. Chapéu de couro você pode usar ele como chá. Você sabe muito bem como é que faz um chá. Principalmente os chás de folha são feitos por infusão. E você pode usar também tintura. A tintura geralmente é hidroalcoólica, ou seja, álcool e água. Mas existem tinturas também somente com água. Agora, para extrair bem o princípio ativo, é interessante você usar hidroalcoólico. Chapéu de couro, ele é um depurativo do seu sangue. Agindo praticamente em todas as enfermidades. E alguns terapeutas, eles usam uma mistura, uma sinergia de três, quatro ervas. E usando junto o chapéu de couro. Porque algumas ervas, mesmo sendo naturais, Existe aí uma, digamos que uma chance de você ter efeitos colaterais da erva. E o chapéu de couro, ele é tipo um protetor para tudo isso. Justamente por causa dessa função depurativa dele. Ervas medicinais sempre foram usadas ao longo de milênios. Você encontra isso descrito em todas as medicinas naturais antigas. Como por exemplo, o Egito, Israel, a Índia, a China. Todo esse pessoal já tem longa data de histórico e de uso dessas ervas. Está mais do que comprovado que a coisa funciona. Como é que você vai aprender a usar ervas? Você vai fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Dentro do curso de naturopatia, você vai aprender sobre as ervas medicinais. Que é a fitoterapia. E além das ervas medicinais, você vai aprender muitas outras disciplinas. Você vai aprender a usar a sua própria alimentação para gerar saúde. Os alimentos do nosso dia a dia, como os legumes e as verduras. Além disso, você vai aprender a trabalhar também com óleos essenciais. Você vai aprender a trabalhar até mesmo com a própria terra, com as pedras. Tudo aquilo que está relacionado, por exemplo, à frequência dos cristais. A frequência das plantas, que a gente chama de terapia floral. Todas essas disciplinas você vai aprender dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Que é um curso de dois anos, ou seja, 24 meses. É um curso razoavelmente curto, dois anos. E no final de dois anos você vai receber o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia é uma profissão assim como qualquer outra. E o interessante é que as aulas são online. Você não vai precisar sair da sua casa. Todo mundo hoje tem um computador ou tem um smartphone. Então você vai poder assistir as aulas aí da sua casa, via internet. E outro detalhe, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula aí no seu aparelho, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é muito bom para você interagir com os professores e também com os alunos do ambiente virtual. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, promover a saúde usando o que a natureza te oferece, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Faça a sua matrícula e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Você pode, quem sabe, aí ter a sua própria clínica e atender os seus clientes pacientes. ensinando para esse pessoal como ter saúde usando métodos naturais. Claro, você vai aprender e colocar isso em prática em você. E funciona, você vai ver que funciona. E tem muita gente usando os métodos naturais e estão melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde. São pessoas que estão pegando a saúde de volta. Ou seja, perderam a saúde por causa de doenças e agora estão recuperando. Então, isso é muito interessante. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Está esperando o quê? Vamos lá, faça a sua inscrição.